Música Vem a hora, ganhando o instante Vou embora daqui, sou o santo Teu amor para outro pertence Não convém mais ficar esperando Se seu Fábio nos encargos for assim Despedindo o niriz é o Deus Nesta pausa de vida que eu canto Pia do machismo, eu ouvi uma vez A vez, talvez não me perdi De ouvir dentro da noite Não procuro saber condições E depois se soubesse por mim Não lastime que a morte é um alívio E a vida é tão triste, ausente de mim Música 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 Música